Boa noite, rapaziada. Boa tarde, bom dia. Não sei o que hora vocês vão assistir. Bom, meu nome na verdade é Luiz. Todo mundo me conhece como Big Mike. Isso é um apelido de ensino médio, tá ligado? Que pegou na época que eu nem sabia o que era a Batalha de Rima. Eu batalho mais ou menos há dois anos. Comecei na cidade de Itaí, no litoral com a lista. E na verdade eu comecei a batalhar perdendo uma aposta. Eu perdi uma aposta com um colega meu, tá ligado? O Renato Duarte. E ele sempre me mulava com rima. Eu queria aprender a fazer isso e aquilo e tal. Aí comecei na Batalha do Secreto e peguei a maior coisa. Sobre batalha de rima, mais ou menos isso. Mais ou menos, tem 19 anos. Moro em Cotinho, no extremo oeste. Quem quiser ir com ela lá pra comer umas pizzas e pagar e pá, é nóis. Bom, esse ano a organização da família de rua achou a ideia bacana de todos os estados estar participando do nacional, né? Porque ficou muito tempo aí, Luiz. Vários estados fora do nacional. Esse ano ficou mais complicado pra gente, né? Com certeza ficou mais complicado pros MCs porque a gente tem que ganhar o estadual, o serviço estadual pra ir pra essa eliminatória final da região, né? A nossa região, que vai hoje ou não, é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e MG. Bem franquinha, né? E esse ano vai ser um desafio a mais pro MC, né? Quem passar, eu tenho certeza que tá bem qualificado pra chegar em Belo Horizonte e mandando bem, pá caramba. O pior é que classificou o cara bom pra caramba, mas o que eu olho assim, que eu sempre... Que inclusive eu comecei batalhando vendo vídeo dele, é o Dudu. Dudu é diferenciado pra caramba. O fogo, as ideias. Dudu é muito bom. Mano, aquele filme, não sei se vocês assistiram Um Sonho Impossível, com a Sandra Bullock, tá ligado? Pra quem não assistiu, eu vou explicar como é que é. É um negão enorme, enorme, enorme mesmo. Ele quer ser o jogador de futebol americano, tá ligado? E aí, ele é pobre, ele vem do gueto, tá ligado? Ele não tem pai, a mãe dele é drogada. E essa mulher acorde ele. Não, essa é a mãe dele só droga. E essa mulher acorde ele. E aí, ele consegue fazer a carreira, né? Só que é mais por aparência mesmo. Só tem, a única semelhança minha com o Big Mike é a aparência. Porque eu antigamente era careca, tá ligado? Ele era careca e parecia muito. Hoje ainda tem esse negócio que não parece tanto, mas parece ainda. E é uma garota. Como que era? Mano, então, pra fazer litra, eu ultimamente era bem preguiçoso, tá ligado? Mas, esse dia mesmo eu tava em Peruíbe e comecei a lançar uns rabiscos. Só que eu, particularmente, queria deixar passar um pouco essa fase mais que eu tô concentrado nas batalhas. E ano que vem eu vou chegar mandando som, isso é certeza. Já tem um pronto já que eu vou pra gravar. E começo de 2019, quem tá esperando, pode ir pra que vai vir som. Bom, eu, assim, sem nenhum tipo de erocentrismo ou coisa do tipo, eu me acho num nível bem, 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 assim, como eu posso dizer, equilibrado pra batalhar com eles, sabe? Porque antigamente eu não tinha coragem nem de dar meu nome na aldeia. Eu chegava, tipo, comecei a dar o nome depois que eu comecei a batalhar mais em outros lugares. Mas, hoje eu sinto que eu tô mais preparado pra participar. O pessoal também fala bastante sobre mim, quem tem uma visão por fora, né? E eu sinto que quando eu faço freestyle eu tô preparado pra conseguir alcançar o objetivo principal que é chegar no nacional primeiro. Mano, eu acho que como espectador, assim, não sei se eu tô usando a palavra correta, tá ligado? Mas com quem vê batalha, já foi muito plateia, batalha sempre vai dividir opinião, tá ligado? De tempos, batalha vai dividir opinião. Então, assim, questão de crítica, eu acho normal ter, sabe? Quando você começa a alcançar as coisas que você quer, é normal vir críticas. E a batalha realmente foi muito parelha, entendeu? Tanto que eu falei isso pros jurados, eu falei isso pro Kant. Falei, mano, se o Leite tivesse voltado no Kant, pra mim não seria injusto também, entendeu? Só que se ele voltou em mim, ele teve um critério. Eu não levo as críticas, assim, o pessoal que fala nesse aqui, eu não levo pro coração, tá ligado? Porque eu sei do que eu tenho que fazer e eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que ninguém que tá sentado do outro lado do computador vai me dar o que eu quero, entendeu? É tipo aquela letra de emicida, tipo, você é o maior representante do seu sonho na paz da terra, entendeu? Se eu for deixar o meu sonho, eu fui brincado por isso, eu não chego a lugar nenhum, né? Mas eu acho bem normal. Mano, eu imagino que, como sempre, eu batalho, como eu tive a oportunidade de batalhar com os caras, assim, que eu já fui muito, muito de expressão, tipo, o Noventa, o Birubilo, esses caras que eu assistia bastante, é sempre um bagulho mais especial, tá ligado? É sempre, tipo, você tá, você vê que você tá rebatendo bem as rimas com o cara que você olhou pra começar a rimar, tá ligado? Você vai sentir algo especial, mas vai ser uma batalha boa pra caramba. Tenho certeza disso. Vocês já batalharam, né? Já, a gente batalhou uma vez na aldeia, no Matic Volta. De como é que foi? Sim, isso, velho. Consegui ganhar. É... Foi eu e o Peu de dupla contra o dupla de noventa. A gente conseguiu passar de fase, a batalha foi lá e cá. Gostei pra caramba. Demorou, ótimo. Um recado aí, final, assim, pra galera. Algumas coisas que você quer dizer, tá ligado? Esclarecer. Mano, eu só... Só tenho a dizer, primeiramente, pras pessoas que me apoiam, muito obrigado, tá ligado? Que eu acho que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Sempre precisei de um apoio. E também pras pessoas que não gostam de mim, que me criticam, mano, se quiser trocar uma ideia comigo, tá ligado? Me chamar no Instagram ou alguma coisa assim, a gente sair pra tomar um sorvete, tá ligado? Se alguém quiser, eu sou um cara bem pacífico. E, mano, é o que eu falei no começo, tá ligado? Eu faço a minha parte que é rimar, eu sei do que eu quero, entendeu? Então, mesmo que vocês não concordem, eu vou continuar atrás do meu sonho. E eu já vi gente também querendo forçar treta a minha com o Kant, mano. Tipo, nada a ver, tá ligado? Eu e o Kant tem uma amizade de irmão mesmo, a gente se considera muito como irmão. E... Para com essas coisas de internet, rapaziada. Para com isso, que isso não leva ninguém a nada, tá ligado? Não falo nem por estar me criticando, porque eu vejo vocês falando coisa pior pra outros MCs, entendeu? Outros MCs que pegam aquilo, porque eu aprendi, eu não sei o que vocês falam. Outros MCs que pegam aquilo e não conseguem batalhar bem, colocam na cabeça dos caras que eles não são bons, tá ligado? Tem muito... É o que aí, mano, tem uma frase que eu ouvi que fala assim, tem muito Danilo Avelar jogando no Corinthians e tem muito nem mais tecido na quebrada, entendeu? Tem muito talento que... Eles precisam do apoio de vocês pra sair de onde eles estão, pra ter inspiração, tá ligado? Mas é só isso mesmo, queria agradecer o pessoal de TR também que sempre me apoiou, o pessoal que me apoiou, de verdade. E que eu vou dar o melhor de mim pra representar SP, vocês podem esperar isso de mim. E se Deus quiser vai dar tudo certo, Deus me ajudando, a gente vai conseguir alcançar. Eu ou o Jornal, o Jornal também, moleque preparado pra caramba, vocês estão dando tanta mídia pra ter que vocês estão esquecendo do Jornal. E quem eu vejo o Jornal batalhar, aguarde.